Está gravando. Olha que antiga. Olha. Olha ele como é bonzinho, quietinha. Para ver se você ia sair descansado. Na jornada assim. Agora está aqui seu papai. Como é o caminho? E depois vai para casa com o pé. Uhum. O que foi? O que foi? Hã? Oh, meu Deus. Sua boquinha. Acho que era chorar. Hum. 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 Ok. Hum. 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 Tchau, tchau. É o outro lado, tinha o menor? Era a posição, aí, ó. Coloquei sentadinho. Aí. E agora, como é que você vai dar o peito pra esse? Eu espero que você fique chorando. Olha, gente, como é que isso está rama? Olha. Como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora desse jeito? Não dá ruim. Não? 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 Querido, gente. Ó. Como é que eu vou embora? Não dá pra ir embora. Não dá pra ir simulando. Não? Não. Não, é só... Não dá pra ir embora, 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 não